Fala! E galera, beleza? Aqui é o Fatroxay e hoje estou aqui com mais um vídeo de Pokémon... Não, de Vitroxaymon 2. E galera, é o seguinte. Enquanto eu ia começar a gravar, eu acabei achando esse Sentret Shining. E eu peguei ele em offscreen. E também tem outra coisa que eu peguei em offscreen, que vocês devem ter visto no vídeo passado, mas nem me falaram, que foi o Luke Egg. O Luke Egg vai ser muito útil para evoluir o nosso Sentret. Que é isso que a gente vai fazer. O Sentret vai evoluir para Furret Shining. Eu sei, o Furret não é lá o melhor Pokémon de tipo normal. Não é lá o Pokémon de tipo normal. Ele é um roedor que você acha nas primeiras rotas de Jotô. Mas ele é bonzinho, vai. Ele é bom. Então vai, vamos treinar ele. Você está usando o meu celular? Sim. Ae, é level 14. Vamos ver que eu não vi que nível que ele evolui... Eu não vi que nível que ele evolui, porque eu não estava esperando ele aparecer. Então vamos... Então vamos lá. Sorte, né? Ae, caramba! Ele evolui tão rápido! Ele evolui no 15 já! Caramba, mano! Nem deu tempo de vídeo! Já deixa o like e se inscreva! Isso aqui merece! Caramba, mano! Ele evolui muito cedo! Quer aprender Agility, ó! Esquece Defense Curl, mano! Beleza, mano! Caramba! Ele evoluiu muito cedo! O shiny dele é rosa! O shiny dele é rosa! O shiny dele é rosa! Tenho dois shinys rosa! Tenho dois shinys rosa! Então é isso! Vamos lá, galera! Que eu não quero ficar upando! Nesse vídeo, pra ter conteúdo... Pra ter conteúdo além do Furret... Eu quero... Eu quero pegar... Lápis Lazuli pra fazer um Experience Share! Mas antes de fazer um Experience Share... Eu vou primeiro... Ginásio ali... Acho que eu já mostrei no episódio passado... Tá! Antes de mostrar o Experience Share... Eu vou primeiro na casa do Gabriel... Porque eu também preciso de Blow Stone! Vou ver se ele já tem... Se ele não tiver... Eu vou atrás... Lá no Nether! Ele não tem! Gabriel, eu vou lá no Nether caçar... Glow Stone, tá? Vou usar seu Portal! Partiu! E galera... Hoje eu não vou terminar minha casa... Porque... A minha casa... Ela precisa de muita pedra pra terminar! Eu até peguei mais pedra, ó... Dez pedra... Mas isso aqui não vai adiantar! Vamos ver se tem Glow Stone por aqui... Ou se alguém já pegou... Porque esse Portal é comunitário... Todo mundo usa! Eu vou marcar o endpoint pro Portal... Só pra... Não é que já marcaram? Não é que o Gabriel já marcou... Não, mas ele não marcou pro lugar certo... Provavelmente ele morreu aqui... Pronto! Marquei o endpoint pro Portal... Tá aqui o Portal... Caso se eu quiser voltar... Ele tá ali, ó... Eita! Vou apertei alguma coisa aqui... Ctrl Q... Não! Ctrl E... Não! Ctrl A... Não mano! Ctrl S... Ctrl D... Ctrl Z... C... E... R... Não! T... Não! Não! Y... Não! U... Não! I... Também não! Ctrl O... P... Não! F... G... H... J... Ah! Foi o H! Beleza! Então! Foi o H que eu apertei! Ah! Então tudo bem! Eu já sei como fazer uma Thumb... Depois! Tá! O que mais que eu vou fazer? Ah é! Pegar Glow Stone, né? Preciso achar onde tem Glow Stone primeiro! Level 45, mano! Se... Se pegar já evolui pra Vanillush! Pra Vanillush! Pra Vanillush e depois pra Vanillush já! Meu Deus! O que mais que eu tô dando sorte! Onde está Essa glowstone que eu quero Nossa, mas, mano, tem uma madeira aqui, mano Tem Núbel No meu coração Eu não vou cantar essa música Deusinho Ele está lá Lá no quarto Ali tem glowstone Agora, como que eu vou pegar Oh Tá, é assim que eu vou pegar Preciso de três, eu acho que com nove já faz um bloco Não, com quatro já faz um bloco, eu acho Deixa eu ver É, com quatro já faz um bloco Então eu vou fazer mais um E agora eu só preciso de mais Vou aqui Beleza, agora eu vou fazer aqui Olha Três, mano Agora eu preciso de lápis lazuli Então eu vou me matar aqui E vou pegar lá na caverna Eu acho que lá naquela ravina que a gente encontrou No primeiro episódio Pode ser que esteja lá Que beleza Que beleza Nossa, mano Quase morri Momento quase morri aqui Tá Aqui não tem nada, mas Não quer dizer que a gente não possa cavar pra baixo Inclusive a picareta vai quebrar, ó Vai quebrar Vai quebrar Ela vai quebrar antes da gente encontrar alguma coisa Ah, se eu apertar CTRL J, tira o mapinha Ah, que interessante Ah, beleza É, quebrei Quebrei a picareta Mas tudo bem Não tem importância Tudo bem, não tem importância Já que eu Vou teleportar pra casa Não, essa não é minha casa Tudo bem O Giane coloca toda a coisa que ele encontra no chat Ó, beleza Agora vamos ver se temos alguma coisa aqui pra fazer picareta Picareta Vamos ver Não temos nada pra fazer picareta, mano Que chato Não tem nada aqui Não tem nada aqui Eu nem sei de quem é essa casa É... Mas... Essa é a coisa É... 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 Ai ai, pronto, gastei minhas pokebolas num cadabra. Ai ai, eu mereço. Eita, mas tem alguma coisa aqui. Ah, mas aqui não tem nada. Fizeram um baú duplo pra quê? Só tem uma coisa. Eu só posso quebrar aquilo com picareta, se eu tivesse uma. Aff, eu só joguei coisa fora. Pronto. Vamos ver se o Gabriel tem alguma coisa. Eu preciso de alumínio, mas... Dá pra fazer uma picareta de alumínio? Até dá! Obrigado, vou pegar só o que eu preciso, porque eu também preciso de três alumínio. Então, obrigado. Obrigado. Fala aí, ó, ele, 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 quanta coisa que ele achar, ele fala, tá bom. Pronto, ó. Pronto, ó, ele, ele. Pronto, ó. Ai, ai, ai Ae, ó, picareta 4 de dano Tá bom, eu tenho 3 glowstone 3 alumínio Ingote, eu acho que eu já Tô pronto Deixa eu ver se o Gabriel já Encontrou alguma caverna Por aqui, ó Porque se ele Encontrar alguma caverna por aqui Eu nem preciso Procurar muito Eita O Caeta tentando entrar Só que ele tá falando Que precisa de carry on Do 1.12.3 Eu falei que Nós estamos jogando Na versão 1.12 E eu não sei Que que ele Que que ele encontrou De 1.12.3 Falei pra ele Resolver esse pepino Porque eu não vou resolver, mano Eu já tenho Eu já Tenho coisa demais Pra resolver Eu já tenho Eita, mano Não quis mandar assim Quase que eu mando O King Cap's Lock Pro cara O King Cap Vamos tentar ver se a gente encontra, né? Eu não tenho muita certeza, porque aqui, porque aqui nessa caverna já foi toda explorada. Pode ser que a gente encontre nada. Eu já tentei ver na wiki, ver na wiki do Pixelmon, que na verdade, que na verdade, nenhum Pokémon dropa o Lápis Lazuli que a gente tá procurando. A gente tem que ir atrás dele. A gente tem que minerar, porque nenhum Pokémon dropa Lápis Lazuli. Então, sujou. Sujou pra gente. Ó, mas sim, não é. Mas sim, não é. Eu não sei, acho que isso aqui, né? Nossa, mano. Até terra tô encontrando. Meu Deus, até terra. O que é isso? Vou chegar na água? É isso mesmo? Não, pelo que eu tô vendo no Journey Map, tem lava lá embaixo. Eu acho que estamos chegando. Em algum lugar, nós estamos. Em algum lugar, nós estamos chegando. Aff, mano, vai quebrar de novo. Essas picareta frajuta. Não aguenta nem um pouquinho. Nem um pouquinho de mineração. Essas picareta aguentam, mano. Não adianta picar reta. Ah, quebrou e eu achei ouro. Tá bom que ouro eu não preciso, mas... Incrível que eu achei ouro. Bem, na hora que quebrou. Vem, vou subir aqui. E eu... Mais um? Mais? Um? E eu... E aí 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 Vamos lá. Pronto, mano. Eu acho que esse aqui é o Geleca 5. Ou 6, sei lá. Vai ficar como 5 mesmo. Eu achei 4 no meu... Eu achei 4 nos outros vídeos, vocês viram? E por que eu tô dando nametag? Porque se eu não der, eles despaulam, tá? Eu já vi isso acontecer. Legal, Gianni. Agora você pode usar. Ah, o Caeia conseguiu entrar. O Caeia conseguiu entrar. E aí? Caramba! Agora eu vou fazer mais... Vou pegar aqui os ferros pra fazer mais. Ó. Tudo bem que eu tenho 3 alumínio íngote, mas eu preciso desses 3 também. Tá bem. Pronto. Agora, picareta de ferro não vai quebrar, porque ela não é frajuta, né? Pronto. 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 Mega Pidote Precisa ficar registrando no chat Tudo que encontra Olha Aqui tem ferro Caramba Isso aqui é bem profundo Será que é aqui? Aqui tem lava, mano Tem ouro Pode ser que aqui tenha lápis lazuli, mano Olha, cara Eu até tinha Mas eu usei Eu usei no meu No meu No meu No meu Charjabang Pra evoluir Pra vir com a Volt Redstone Diamante Diamante Eu também precisava Achar isso Tirar carne podre Eu não quero mais Olha Eu não precisava Pra fazer Eu não precisava Pra fazer Fazer o Experience Share Mas com o diamante Eu consigo fazer Além dos baús Eu também consigo fazer Water Jain Steel Jain Rock Jain Psych Jain É um monte Um monte de Jain Também Olha Mas eu consigo Fazer as Running Boots E um Legendary Luke Block Mano Caramba Mano Isso aqui É lucro Eu lembro Que eu precisava De diamante Pra outra Coisa Mano Calma aí Era pra isso Mano Pra fazer É um item Finder É Era pra isso Só que eu só Achei um Diamante Mas tá bom Melhor que nada Melhor do que Zero diamantes Né Isso aqui é uma Farstone É uma Farstone Só que pra pegar Essa Farstone Eu vou Tirar daqui Ó Pronto Beleza Vou pegar Aqui Eita Joga fora O Opset Aê Já vi Que o Gabriel Tem uma Farstone Mas Eu peguei Uma Eu peguei Uma Porque Eu preciso Não que eu precise Talvez Talvez Eu precise Quem sabe A gente encontra Um Shine Grow Light Isso seria Épico Mano Rock Rough Rock Rough Aqui A A De Rock Ai Ai Deft De Atenção Bosta Tenho TDAH Foi mal Vocês já sabem Que eu tenho Vocês já viram Eu Vocês já viram Eu Dando Nubada Né O que é isso O que é isso Não é nada Só tem uma Redstone Aqui Mas que Bosta Mais uma Farstone Mais uma Farstone Mais uma Farstone Beleza Pronto Ai 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 Beleza Beleza Né Acho que é aqui Né Que merda É essa O que Essa construção Não é Pera ai Pera ai Pera ai O que vocês Encontraram Já deixei bem Claro Tô tentando Ver o chat Vocês Vocês encontraram Que construção Isso aqui É a minha Construção Isso aqui É a minha Isso aqui É a minha Galera Isso aqui É a minha Casa Vocês tem algum Preconceito Com minha Casa Porque Pareceu Diamantes Do nada No chat Porque Eu Achei Diba Eu Achei Diba Diba E aí 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 Oh meu Deus Ai Isso aqui vai ser difícil Mano E aí 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 Meu Deus! Aff, mano! Que bosta! Eu tô tentando... Eu tô tentando voltar pro meu waypoint. Mas toda vez que eu tento, eu morro. Deixa eu tentar pegar outro waypoint aqui. Não, esse daqui não. Ah, esse aqui. É esse aqui que eu queria. Foi bem aqui que eu encontrei diamante. Aqui tem safira. Lápis lazuli ali! 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 Nunca fiquei tão feliz com o lápis lazuli. Nunca fiquei tão feliz com o lápis lazuli, mano. Ah, mano, até dá bastante ainda. Se não vê que eu tô gravando. É um monte de 0-3, mano. Isso aí é telemarketing, que eu sei. Aê, mano! Agora! Mata! Pronto! Eu vou lá na minha casa. Minha casa! Não. Tchau! 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 Pronto, o vídeo já tá com 40 minutos Então vamos fazer esse Então vamos fazer isso daqui Logo Experience Share, vamos lá Aê, mano Galera, era disso que eu precisava Porque eu preciso Upar meus pokémons, né Jaquia Jaquia Eu não tenho experience fora Quem tem é o Lucas Ele que achou Mas eu Eu não tenho, Jaquia Pra eu achar, eu tenho que derrotar um bosque Drop Então Já ele saiu do jogo Por que eu não estou surpreso? Então, pra eu achar Algum experience for all Eu preciso de Eu preciso De nível Mano A Nariguda Eu até queria treinar ela Mas Não tem como pegar o Luke Egg dela Só assim, ó Só assim, ó Ai, então tá Eu queria Eu queria evoluir a Nariguda Mas eu não posso Porque eu preciso de uma Metal Coat E não E não E não E não E não dá pra Craftar Metal Coat Ou seja, eu vou ter que Eu vou ter que conseguir Namar a Metal Coat Então eu vou terminar esse vídeo por aqui Eu espero mesmo que tenham gostado Um grande abraço Fiquem bem Fui!